Música Estamos em mais um Feste Imóveis da Caixa Econômica Federal. Vamos dar um giro por aí e conversar com construtoras, corretores de imóveis e imobiliárias sobre como funciona essa solução chamada construtor de vendas. Música Ter uma ferramenta como construtor de vendas facilitou a vida de todo corretor. Anteriormente nós tínhamos muita dificuldade, tinha que estar ligando para a gerente, não tinha tabela de presos. É a agilidade que a gente tem no processo, a gente pode acompanhar as reservas em tempo real. O construtor de vendas ele vai facilitar e agilizar todo o processo de vendas. Tempo é dinheiro e com o construtor de vendas pode ter certeza, é uma ferramenta excelente que vai lhe dar uma rentabilidade muito boa e em pouco tempo você pode atender vários clientes. Viu só? É o construtor de vendas ajudando as construtoras e incorporadoras a potencializar suas vendas. Música Música Música